E aí galera, como cês tão? Eu tô de boa, tô de boa, tô melhor, tava com uma gripe aí antes agora A gente tá melhor né E trabalhar Trabalhar não, tô bem louco, só ir trabalhar, sei lá, tô bem louco, acabei de acordar Com Paula Trabalha só mais tarde, isso que dá mano, volta do feriadão, nem sabe o que cê tá fazendo Ainda mais, não sabe se é trabalho, não sabe se é aula, não sabe se, sei lá, não sabe de nada, inocente Da hora, ir pra aula, estudar um pouco Tem várias águias aí pra fazer mano, tô sem tempo mano, sem tempo nenhum Cê é louco parceiro E essa linha de filme toma um susto todos os dias Essa linhazinha aí do tipo ali caído Só o corredorzão monstro Ó, cê é louco Vai ser assim com a minha inteira, opa Presta atenção mano, cê é louco Valeu Tá vendo que hoje o bagulho tá cabuloso mano Derrapou a bunda ali mano, do bagulho Caralho mano, tá todo mundo querendo abrir a minha frente mano Tá tirando, tio Caralho, eu tomei mais três mano Toma no cu Cê é louco, dog Tomando fechadas Aqui já abriu um pouco, o pessoal tudo sobe ali ó E aí, vai deixar o passátil assim, ou não? Se não, tudo bem né, não tamo com muita pressão Na verdade a gente tá com pressa né, a gente tá no horário hoje Ai, ai Ai, ai Ai, que desentaminhada Eu pensei que era o carrinho do Google mano Eu falei caralho, parece que é o Google Alviado Coçando o nariz mano, o nariz tá coçando mano Caralho, fudeu Como é que ele faz? Nariz coça Ai, não faz nada Ele tá coçando Ah, não dá não Vai ficar coçando mesmo Nossa, ele tem que coçar mano, tá muito Aê Tá fazendo um parquinho Pra nós não né Tá fazendo um parquinho, pra nós não né Olha que tá Puta de ônito mano Mota demais, cê é louco Mota de carro que a gente passa mano É carro demais mano E a gente nem Trapassa velocidade aqui Isso que é loucura É puro trânsito mano Puro trânsito Quando esse pessoal aprende o que é bom na vida Andar de moto Vai parar esse trânsito um pouco Vai ter trânsito de moto Mas dá onda né Imagina, trânsito de moto Melhor que de carro Vai ter trânsito de moto Ele tinha perdido minha chave aqui Pois é galera Isso aqui é Bandeirantes Na manhã Sete horas Voltar a trânsito da birosca O pessoal tá indo trabalhar Estudar Os correm do dia Os caras que ganham de qualquer jeito Que tá de carro né mano Os caras que é Puxar Puxar Pular de Uma faixa pra outra E quer achar que tá indo mais rápido De qualquer jeito mano Mas não dá mano Não dá Você vai ficar no trânsito de uma forma ou outra Talvez menos Se você pular uma faixa Você pega um carro pra frente Mas só isso Mais Nede Mexe nede Mexe nede Você viu o cozinado O cara deu ali Pro cara que tava no meio do corredor De carro Tomou uma no ouvidos Mexe com mais Olha aí Como diz Houdney 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 Não tem mais Não Ih Fechou o farolzinho Fechou o farolzinho Fechou o farolzinho Quanto tempo de vídeo Oito Oito minutinhos Tá suave ainda né E abriu-se Desmotor que eu também quero ganhar de qualquer jeito Eita buraqueira Ai caralho É isso aí hein mano Passou dois caras É sério louco É pesado mano Que pra tiro Tem logo uma estradeira ali na frente Tem um corredorzão Dá pra ouvir o ronco Bom galera Eu já vou cortando por aqui Senão vai ficar muito completo esse vídeo Beleza? Valeu Dá um like aí pra nós Compartilha Tá começando o canal agora Beleza galera Valeu É noice Tchau Tchau Obrigado.